E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Um final de semana aproveitável, com muito sol, mas também com muitas nuvens de vez em quando. E aumentam as instabilidades à tarde por causa do calor que vai passar dos 34 graus no litoral, na capital 34 também, no interior quase 40 graus. Chuvas isoladas por áreas de instabilidades formadas pelo calor e também pela aproximação de frente fria que vem lá do sul do país. E no domingo pode complicar mais as condições do tempo, trazendo chuvas mais duradouras, mais constantes e de forma mais generalizada. Não aquela isolada como vai acontecer ainda neste sábado. Portanto, aproveitamento maior no sábado. No domingo, muda antes aí entre a tarde e a noite. Pode chover e amendar também na segunda-feira. Temperaturas altas, hein? Calor e mais calor, tomando muita água e protetor solar. Um abraço a todos. O aumento do tempo. 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 Obrigado.